Minha vida é um romance de tristeza e de ilusão Parece que o destino foi quem me fez traição A esperança perdida quando eu contar minha vida Dói em qualquer coração Já amei, já fui amado, já vivi bem satisfeito Já gozei a minha infância, já tirei grande proveito Desfrutei da mocidade, nunca pensei que a saudade Vinha morar no meu pé Na noite de Santo Antônio fui dançar no salão Me encontrei uma garota de uma linda feição Me convidei pra dançar, sentindo o amor entrar dentro do meu coração Perguntei a garota se ela era comprometida Ela então me respondeu Não amei, nunca amei nem fui querida Conservei essa amizade Que vem trazendo a saudade Do resto da minha vida Após um ano e seis meses Dessa amizade Dessa amizade da gente Mas o destino Mas o destino não quis Que nosso amor fosse a frente Veio a morte intrometida Veio a morte intrometida Carregou minha querida Que eu amava loucamente Onde eu fui avisado Que a garota adoeceu Foi urgente a casa dela Saber o que aconteceu Nesta hora de aflição Tava com o lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me decidem desreganada Para mim não tem mais cura Vou morar no cemitério Vou viver na sepultura Se despediu dos seus pais Dando adeus pra nunca mais Nesta hora de amargor Ó amigo eu guardei o lenço Que recebi da mão dela Roxo da cor da saudade Bordada em letra amarela Perdi toda esperança Hoje só resta lembrança Do amor que eu tinha ela Era um L, um A e um D As letras do nome C Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando de tarde eu chorava Aí meu pranto enxugava No lenço que ela me deu Quando de tarde eu chorava Aí meu pranto enxugava No lenço que ela me deu No lenço que ela me deu No lenço que ela me deu Um conto no lenço que ela me deu Diga meu benzinho Que você amaria E com todo carinho Comigo casaria Um conto de fadas E um carpinteiro E um carpinteiro Amigo casaria Amigo casaria Um conto de fadas Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mas linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Que você amaria E com todo carinho Comigo casaria